Bom, agora nós vamos realizar uma análise no manual de orientação do convênio 57 barra 95, tá? Então vamos aqui acessar o site do CONFAS. Aqui está fazenda.gov.br barra CONFAS. Aqui em Sintegra eu tenho um link aqui para convênios, tá? O convênio que nós iremos analisar é o convênio número 57 de 1995, ok? Aqui você encontra também a legislação desse convênio, tá? E aqui no final da página nós temos um link para o manual de orientação do convênio 57 barra 95. Então eu vou acessar este link. Aqui está. Nós temos aqui então o manual. Bom, esse manual ele visa a orientar a execução dos serviços destinados à emissão de documentos e escrituração de livros fiscais e à manutenção de informações em meio magnético por contribuintes do IPI e ou do ICMS usuários de sistema eletrônico de processamento de dados na forma estabelecida no convênio ICMS 57 barra 95 de 28 de junho de 1995, tá? Então esse manual aqui ele contém instruções para o preenchimento, né? Do pedido e comunicação de uso do sistema eletrônico de processamento de dados, tá? Bom, as informações elas serão prestadas em meio magnético e ou formulários, tá? No caso nós iremos utilizar o meio magnético com a geração de arquivos, tá? Então o contribuinte de que trata a cláusula primeiro está sujeito a prestar informações fiscais em meio magnético de acordo com as especificações indicadas neste manual, mantendo pelo prazo previsto na legislação da unidade federada a que estiver vinculado arquivo magnético com registros fiscais referentes à totalidade das operações de entradas e de saídas e das aquisições e prestações realizadas no exercício da apuração, ok? Aqui ele diz que por totais de documento fiscal e por item de mercadoria, quando se tratar de nota fiscal modelos 1 e 1A e modelos 55, podendo a critério de cada unidade da federação ser exigido nesse formato a nota fiscal do produtor, que é o modelo 4 e também o cupom fiscal, tá? Por totais de documento fiscal, quando se tratar das seguintes situações Nota fiscal, conta de energia elétrica, modelo 6 Nota fiscal de serviço de transporte, que é o modelo 7 Conhecimento de transporte rodoviário, que é o modelo 8 Temos também o conhecimento de transporte aquaviário, de cargas, que é o modelo 9 Conhecimento aéreo, no caso é o modelo 10 Conhecimento de transporte ferroviário, de cargas, que é o modelo 11 Nota fiscal de serviço de comunicação, que é o modelo 21 A nota fiscal de serviço de telecomunicações, que é o modelo 22, tá? Aqui foi acrescido mais um item, que é a nota fiscal de serviço de transporte ferroviário Cujo modelo é o 27 Temos também o conhecimento de transporte eletrônico, modelo 57 Nesse documento você encontra as alterações que foram realizadas desde a criação do mesmo Essas informações que estão em verde são a redação original desse manual Então logo após, aliás, antes da redação original é mostrado o que foi alterado Então aqui ele já diz, acrescido a linha J ao subitem 2.1.2 pelo convênio 42.09 E os efeitos a partir de 9 de julho de 2009 Então esse item J, ele foi acrescido em julho de 2009 pelo convênio 42.09 E esse aqui é a redação original antes dessas alterações Ok? Bom, aqui no item 2.1.3 O caso é o ESF, tá? Terminal de ponto de venda ou máquina registradora documentada por cupom fiscal Cupom fiscal PDV Bilhete de passagem rodoviário Bilhete de passagem aquaviário Bilhete de passagem e nota de bagagem Bilhete de passagem ferroviário Nota fiscal de venda a consumidor modelo 2, tá? Então esses itens aqui são itens específicos do ECF, tá? O emissor de cupom fiscal O item 2.1.4 Por total diário, por espécie de documento fiscal Quando se tratar de Autorização de carregamento de transporte Bilhete de passagem aquaviário Temos também o bilhete de passagem e nota de bagagem O bilhete de passagem ferroviário O rodoviário também, né? O bilhete de passagem rodoviário O despacho de transporte O manifesto de carga E a nota fiscal de consumidor De venda ao consumidor modelo 2 também, tá? Foi acrescentado aqui um novo item Que é a nota fiscal de produtor modelo 4 Para as unidades de federação Que não exigem Que não exigirem na forma prevista no item 2.1.1 No item J A ordem de coleta de carga modelo 20 E o resumo movimento diário modelo 18 Por resumo mensal Aqui no item 2.1.5 Nós temos por resumo mensal Por item de mercadoria Quando se tratar de nota fiscal de produtor Modelo 4 Ou nota fiscal de venda a consumidor No caso que é o modelo 2 A critério de cada unidade de federação Aqui nós temos algumas observações O registro fiscal por item de mercadoria De que trata o item 2.1.1 Fica dispensado quando o estabelecimento utilizar Sistema eletrônico de processamento de dados Somente para escrituração do livro fiscal Aqui no item 3 Nós temos as instruções para o preenchimento do pedido de comunicação Então, você tem que informar no quadro 1 o motivo do preenchimento, o campo 1, pedido de comunicação, o uso, o item 2, alteração de uso, no item 3, o recadastramento, no item 4, a cessação de uso a pedido. O item 5, cessação de uso de ofício. Aqui no campo 2 é o processamento, o campo 3 será o carimbo da inscrição estadual, o campo 4, número de inscrição estadual, campo 5, CNPJ, campo 6 é o nome comercial e o 7, código de documentos fiscais. Então, aqui você tem uma tabela de modelos de documentos fiscais. Então, aqui ela relaciona aqueles modelos que nós vimos anteriormente. Aqui no campo 8 são os livros fiscais, campo 9, a UCP, campo 10, sistema operacional, campo 11, os meios magnéticos disponíveis, o campo 13, o sistema gerenciador de banco de dados, você tem que informar qual o banco de dados que você utiliza, campo 14, número de inscrição estadual ou municipal, campo 15, número de inscrição no CNPJ, 16, o nome comercial e os 17 a 23, endereço e telefone do estabelecimento. O 24 é o nome do signatário, o 25 é o telefone e fax, o 26 é o cargo na empresa. O 27 é o CPF, número de identidade, o 28 é a data e assinatura. E aqui o 29 é o 31, é de uso da repartição fazendária, o 32 é o vice-carimbo da Receita Federal. Aqui ele fala sobre a forma de entrega e destinação das vias. Aqui no item 5, nós temos os dados técnicos de geração do arquivo. Então, a critério da unidade de federação receptora, os dados poderão ser entregues utilizando fita magnética ou cartucho. Essas informações, elas já estão um pouco desatualizadas, porque hoje a recepção dos arquivos está sendo feita pelo validador do Sintegra, o programa TED, primeiro você tem que validar o arquivo, o validador, e depois enviar utilizando-se do TED. Então, essas informações aqui, elas já estão um pouco desatualizadas. Então, você pode enviar lá pelo validador. Aqui ele fala sobre outras mídias e formas de transmissão. Então, aqui essa informação, a critério da unidade federada, receptor, os dados poderão ser entregues utilizando outras mídias ou formas de transmissão. Então, no caso, será transmitido via internet. Agora, aqui no item 5.5, nós temos o formato dos campos. Então, aqui já começa a identificação de como nós temos que gerar os registros do arquivo Sintegra. Então, os campos que são do tipo numérico, eles devem ser sem sinal, não compactado, alinhado à direita, suprimidos à vírgula e os pontos decimais, com as posições não significativas zeradas. O que significa isso? Bom, eu vou fazer o seguinte. Vamos aqui um exemplo, tá? Por exemplo, eu quero informar o seguinte valor. R$100,56. Vamos dizer que esse campo contenha 10 caracteres, seja composto por 10 caracteres. Então, esse valor, ele não deve ter sinal, tá? Não deve ter a vírgula. Então, nós temos que suprimir a vírgula. Temos também que suprimir os pontos decimais. E as posições não significativas devem ser zeradas, tá? Então, como esse campo numérico, ele tem que ser alinhado à direita, então nós temos que colocar zeros à esquerda, ok? No caso desse exemplo, o campo teria um total de 10 caracteres. Nós temos aqui já 5 caracteres. Então, nós temos que complementar aqui com mais 5 zeros à esquerda, ok? Dando um total de 10 caracteres. Você pode verificar aqui que nós estamos selecionando 10 caracteres no texto. Então, esse valor aqui representa o seguinte valor. R$100,56, ok? Então, é dessa forma que os campos do tipo numérico devem ser representados. Lembrando que você também não informa o sinal, tá? Caso o valor seja negativo, você deve suprimir. Você não deve informar esse sinal. Os campos alfanuméricos, eles devem ser alinhados à esquerda com as posições não significativas em branco, tá? Então, da mesma forma aqui que nós fizemos no exemplo, por exemplo, se eu tiver o nome Cláudio, no caso, Cláudio, ele contém 7 caracteres, e se esse campo for composto de no máximo 10 caracteres, eu tenho que incluir aqui mais 3 espaços em branco, tá? Que ele é alinhado à esquerda e com as posições não significativas em branco. Então, você deve preencher com espaços à direita, ok? Então, dessa forma, deve ser gerado o campo alfanumérico, ok? O preenchimento dos campos, os campos no caso do campo numérico, na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos com zeros, tá? As datas deverão ser expressas no seguinte formato, ano, com 4 dígitos, mês, com 2 dígitos, e dia, com 2 dígitos, ok? Os campos alfanuméricos, na ausência de informação, devem ser preenchidos com brancos, tá? Na etiqueta de informação do arquivo, de identificação do arquivo, tá? Os arquivos deverão estar acondicionados de maneira adequada, de modo a preservar seu conteúdo. Cada mídia deverá ser identificada através da etiqueta contendo as seguintes informações, tá? Isso aqui é, no caso, você entregar o arquivo em uma mídia, tá? Então, você deve seguir essas orientações. Aqui no item 7, nós temos a estrutura do arquivo magnético, tá? Então, o arquivo, ele é composto dos seguintes tipos de registros. Tipo 10, tipo 11, tipo 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 70, 71, 74, 75, 76, 77. Temos também o 85, tá? O 86. Esses textos que estão na cor verde, eles são a redação original, tá? Bom, então, são esses os registros que nós temos no arquivo do Sintegra, tá? Nós iremos ver com mais detalhes cada um desses registros posteriormente. E logo aqui no item 8, nós temos a montagem do arquivo magnético dos documentos fiscais, tá? Então, ele deve ser composto pelos seguintes conjuntos de registros classificados na ordem abaixo. Então, o tipo de registro 10, o tipo de registro 11, tá? O 10, ele tem que ser o primeiro registro. O 11, ele vai ser o segundo registro no arquivo. Logo depois, nós temos os registros 50, 51 e 53, tá? As posições de classificação de 1 a 2 e de 31 a 38. AD significa ascendente e descendente, tá? Aqui no final, nós temos essa informação. A indicação AD significa ascendente e descendente, tá? Então, essa é a ordem de classificação de determinado campo, ok? Então, também aqui é ascendente. A denominação dos campos de classificação. Então, o campo tipo, tá? É o campo que será utilizado para classificar de forma ascendente os registros do tipo 50, 51 e 53, tá? E logo depois você utiliza o campo data, tá? Então, você primeiro classifica pelo tipo, logo depois pela data, tá? Isso nos campos, nos tipos de registros 50, 51 e 53. Nos registros 54 e 56, você deve classificar pelo CNPJ, pela série, número e número do item. Todos eles de forma ascendente, tá? No 55, você deve classificar pela data de forma ascendente também. Aqui no item, no tipo de registro 57, a classificação é pelo CNPJ, série, número e número do item, tá? Todos eles de forma ascendente. Essa numeração que você vê aqui, por exemplo, 3 a 16, 33 a 35, Isso aqui é a posição do item, né? Do campo que será classificado. Então, por exemplo, o campo CNPJ, ele está na posição 3 a 16. O campo série, ele está na posição 33 a 35 do registro 57, tá? Então, isso aqui é a posição onde o campo que será utilizado para classificar esse tipo de registro está localizado, ok? Aqui no tipo de registro 60, você deve classificar pela data, o número de série de fabricação e o subtipo, ok? No caso aqui é o 60, o subtipo R, né? Esse outro aqui que nós vimos é o subtipo M, A, D e I. No 61, deve ser pelo tipo e pela data. 61R, tipo, código, mercadoria e produto, tá? No 70 e 71, pelo tipo e pela data. No 74, pela data e o código da mercadoria do produto. 75, pelo código da mercadoria do produto ou serviço. O 76, o tipo, data e o número. O 77, o CNPJ, a série, a subsérie, número e o número do item. 85, o tipo, data da DDE, número da DDE e a data de emissão da nota fiscal de exportação. 86, pelo tipo, a data de emissão do RE, o número do RE e a data de emissão da nota fiscal de remessa com fim específico, tá? Finalmente, aqui nós temos o registro tipo 90, tá? O registro tipo 90, ele será sempre os últimos ou o último registro do arquivo Sintegra, ok? Aqui nós temos a redação anterior, tá? E agora, no item 9, nós temos as especificações dos registros, tá? Essa especificação dos registros nós iremos ver posteriormente, ok? Bom, então dessa forma nós vimos, nós tivemos aí uma visão geral do manual de orientação do convênio 5795. Lembrando novamente que é muito importante a leitura com calma deste manual, ok?